Música Música Quebradinho, 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 quebradinho. Eu quero o cobranão! Pongraton. Eu quero o cobranão! Pongraton. Pongraton. Descarrapa. Não pensei, esto nineteen, É o menino lá do perigoso ouvinte, né? Deixa a tua rapa descer, deixa a tua rapa subir Que eu vou sarrando de leve, de leve no sapatinho Deixa a tua rapa descer, deixa a tua rapa subir Que eu vou sarrando de leve, gostoso no sapatinho Quer no sapato que eu vou de sarra novinha Não explana pra ninguém, deixa o sarra de quebradinha Quebradinha, quebradinha, quebradinha Quebradinha, quebradinha, quebradinha Desca a rapa, e o balanço é balanço é do mundo Sobe danada, o tanto de tua rapa descer Deixa a tua rapa descer, deixa a tua rapa subir Que eu vou sarrando de leve, gostoso no sapatinho Quer no sapato que eu vou de sarra novinha Não explana pra ninguém, deixa o sarra de quebradinha Quebradinha, quebradinha, quebradinha Quebradinha, 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 quebradinha